O Lindo Verde de Trigais O Lindo Verde de Trigais O Lindo Verde de Trigais Sorrisos mais sorrisos dos amores E a banda toca até o sol nascer Sem feiras, sem pão trigo lá no campo Pescadores lançam seus barcos ao mar Relembro todo o tempo já passado E me agito para assim poder cantar Deixei meu coração em Portugal Nos braços da saudade lá ficou Olhando o céu azul, deixando o mar Nos braços da quimera agora estou O sino da mais alta serra além De prece se transforma em brisa dura Assim deixando os meus olhos olhar A distância mais beleza e mais fernura Deixei meu coração em Portugal Nos braços da saudade lá ficou Olhando o céu azul, deixando o mar Nos braços da quimera agora estou Deixei meu coração em Portugal Nos braços da quimera agora estou Deixei meu coração em Portugal